Nossa gente tem orgulho de nascer no Ceará Mas tá triste porque sabe que tem muito a melhorar Pra um futuro de segurança, vou de general Pra renovar a esperança, estou como general Um homem de confiança, pra mudar o que tá igual Agora é quarenta e cinco, meu voto é do general Pra um futuro de segurança, vou de general Pra renovar a esperança, estou como general Um homem de confiança, pra mudar o que tá igual Agora é quarenta e cinco, meu voto é do general Quero acordar com segurança, que um dia melhor virá E já sabe que agora, tá na hora de mudar Entender de segurança, saúde, emprego, educação Fazendo um futuro novo pra toda a população O povo da minha rua e da rede social Já não fala outra coisa, tem que botar moral Pra um futuro de segurança, vou de general Pra renovar a esperança, estou como general Um homem de confiança, pra mudar o que tá igual Agora é quarenta e cinco, meu voto é do general Pra um futuro de segurança, vou de general Pra renovar a esperança, estou como general Um homem de confiança, pra mudar o que tá igual Agora é quarenta e cinco, meu voto é do general